Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamici. O tour, que nasce em 1903, tem a ver muito com a história francesa. Não sei se já viram o filme de Roman Polanski, que é o oficial e o espião, porque o filme fala do caso Dreyfus. Quem é Dreyfus? É um soldado judeão do exército francês, acusado de espionagem. Então estamos no início do século XX, e na altura havia os pro-Dreyfus, era o caso de uma revista chamada Velo, e havia os anti-Dreyfus, que criaram um jornal concorrente chamado Loto, e então este jornal teve uma ideia para derrotar o Vero. Por que não? Uma volta à França de bicicleta, e foi logo um sucesso incrível. O tour, que é uma competição única, por várias razões, porque também há a chamada caravana publicitária, não sei se sabe o que é. Caravana publicitária, é o quê? Todos os patrocínios que há à volta disso, não? Mais ou menos é isso, que é duas horas antes da corrida, à beira da estrada, tens um desfile de carros, cento e tal carros, que vão distribuir objetos a todas as pessoas na estrada. Ah, são chamados brindes, não é? Sim, os brindes. Sim, mas é uma loucura, é um desfile mesmo. Então eu, a primeira vez que eu estive no tour, como espectador, eu tinha, não sei, sete ou oito anos, e eu não estava interessado na corrida, eu estava interessado para apanhar os sacos de gomas, os bananes, os morangos, os ursinhos. Eu era capaz de tudo para isso. Os sacos de gomas, mas também, sobretudo, o objeto mais procurado, que são os sacos de chouriços. Ou seja, são sacos, e lá dentro tens mini chouriços. Mas ainda hoje é assim? Ah, sim, claro. Portanto, eles vão lançar um pouco assim, sacos, hoje em dia já não é tanto como de plásticos, por causa, ainda bem, mas são mini chouriços. E, portanto, eu era capaz de atropear alguém só para isso. É um espetáculo dentro do espetáculo. Depois há, à beira da estrada, as autocaravanes. As pessoas que chegam, dez horas antes dos ciclistas passarem, fazem churrasco, bebem um copo ou dois, o tintinho, falam, falam, só para ver os ciclistas passarem cinco segundos. Isto é incrível, tu vais ficar dez horas à espera e, de repente, já acabou. E depois há os espectadores malucos que correm ao lado dos ciclistas. Aliás, este ano é uma imagem que invadiu as redes sociais. Houve uma senhora que estava perto da estrada, com um cartaz, olá, vovô, vovó. Caiu toda a gente, não foi? Por causa disso. Sim, porque estava a olhar para a câmera, não vi os ciclistas, metade dos ciclistas caíram. Ainda bem, pronto, ninguém se magoou. Se magoaram, sim, alguns, mas não foi assim super grave. O tour é único porque, em termos de realização televisiva, oferece imagens maravilhosas. E fizeram, assim, uma sondagem. Qual é a primeira razão para vocês verem uma grande volta? Resultado, número um, as paisagens. Porque as ciclistas, até quando acabam a carreira, vão de férias nos sítios que... É verdade. Exatamente. Aliás, eu, quando vou reformar, que não é ainda agora, mas eu já escolhi, já apontei. Tenho que ir absolutamente nas Dolomitas, na Itália, e nos lacos do Covadonga, nas Astúas, em Espanha. E tu sabes decorar todas as paisagens já, aposto-te. Não, mas eu aponto. Mas eu aponto, às vezes, no meu caderno. Imagino que há pessoas em casa que fazem igual. E, a propósito de paisagens, uma história magnífica. Um dia estou com os meus filhos e vou comer num restaurante, é um chefe de cozinha. E vou lá dentro e vou mostrar esses meus filhos. E ele diz-me assim... Este homem teve lágrimas nos olhos quando me viu, porque ele diz-me... Sabe o que é, Olivier? Eu um dia estava numa depressão, terrível, e passei no sofá um mês, dois meses. Não consegui mexer. Só que eu consegui viajar através das paisagens. Foi uma coisa mais bonita que eu ouvi. O tour é único porque, também para mim, esta modalidade é nobre e enaltece a simplicidade de um jovem que é Agostinho, que quando estava em Portugal, a primeira coisa que ele queria era voltar na sua quinta, ao lado dos seus cavalos, ao lado dos seus cães. E para acabar, e para falar da simplicidade desta modalidade, um dia fui visitar, em Alverca, o museu de um senhor chamado Francisco Araújo. Era considerado, na altura, como um dos melhores mecânicos do mundo. Mecânico, ó, de bicicleta. Ele está reformado, é um senhor de uma gentileza extrema, e era o mecânico do Joaquim Agostinho. Então entrei no museu, no mínimo museu que ele tem em casa dele, e perguntei-lhe, na altura, senhor Francisco Araújo, às vezes você ainda pensa, de vez em quando, sobre o seu trabalho, tem saudade destes tempos? E ele respondeu-me, sabe, Olivier, eu ainda faço sonhos com as montanhas. E se calhar é isso, a minha giro ciclismo, sonhar com as montanhas. Ai, que bonito, Olivier. Outra coisa muito boa de ouvir a Volta à França é ouvir os teus comentários. Obrigado. Obrigada, Olivier. Obrigado, Olivier. E aí